Pode penetrar Tá massa, tá massa, massa Bola na voz Hoje no meu estúdio vai ser só penetração Vem cachorra, vem safada, joga o rabo no oitão Tu não é inocente, hoje tem baratina Então vem praticar a tua churada em perigo Pode penetrar Pode penetrar De catucar, de pinipot, de catucar Uh, boat penetrar De pinipot, de catucar, penetrar Catucar, de nitrary, catucar Te live, os cucar Onde pode penetrar Es... Es cama Hoje no meu estúdio vai ser só penetração Vem cachorra, vem safada, joga o rabo no oitão Tu não é inocente, hoje tem baratona Então vem praticar a tua chorada em perigo Vou te penetrar, te catucar, te pene Vou te penetrar, te catucar, te pene Vou te catucar, vou te penetrar, te pene Vou te catucar, te pene Vou te penetrar, te pene Disse gol, pai És escama, tu sei na base Tchau.